Pessoal, a gente está aqui num local chamado Barra de São João, aqui no município de Casimiro de Abreu, no estado do Rio de Janeiro. E é um lugar espetacular, muito bonito. Tem ali a capela, que é a capela de São João Batista. Está sendo restaurada? É, está sendo restaurada essa capela. E essa Barra de São João é porque nós estamos aqui no encontro do Rio São João com o mar. Exatamente, o mar está aqui e o Rio São João está aqui, está vendo? Tem ali uma ponte que caiu, que também é um ponto turístico aqui da Barra, da Barra de São João. E aqui é um lugar paradisíaco, cheio de árvores, com algumas casas coloniais. É um verdadeiro paraíso. Vamos ali pertinho para mostrar o pessoal? Pessoal, olha aí gente, vai vendo. Vai vendo esse lugar aqui no Rio de Janeiro. Estamos aqui no município de Casimiro de Abreu, olhando esse local aqui que tem um pôr do sol espetacular. Olha lá, a gente está num horário especial aqui. Queremos agradecer a nossa telespectadora aqui dessa região aqui, que nos falou, venha, vai lá que vocês vão gostar. Pois é. Um lugar bonito e a gente está agradecendo a ela, desculpe não estar lembrando seu nome nesse momento agora, mas a gente vai descobrir e falar aqui, colocar no texto. Então, o pessoal disse que aqui é a prainha, né? E lá é o mar, então fala que lá é o praião. Você pode escolher tomar banho na prainha ou no praião. Certo. A moradora aqui que falou com a gente sobre isso. Ok, olha a praia lá. Lá é o mar, né? Aberto. Sim. Olha lá. Tem muito vento aqui, tá pessoal? Desculpa aí o barulho que está dando no som, mas tem muito vento. Você está vendo aqui pelos coqueiros, olha. Olha como balança, olha. Então você está vendo que tem muito vento. Então dá um ruído aqui no áudio. Mas o lugar merece realmente um vídeo aqui espetacular, um vídeo especial, porque o lugar é muito bonito, né? As pessoas estão vindo pescar. A gente já viu alguns barcos passarem aqui mais cedo. Realmente é um lugar paradisíaco. Mas ali à frente, mas ali, olha, tem várias árvores, depois dessa subidinha aqui. O que eu ia mostrar? Com locais, assim, para as pessoas ficarem com mesinhas e tudo mais. Tocando um violão, né? Ah, fazendo uma serenate. Fazendo tudo o que dá, tem direito, né? Olha que lindo. Imagina quando tiver restaurada essa igreja, hein? Olha que bonito. Que lindo que vai ser, não é mesmo? Olha essa visão. Uma visão espetacular, esplendorosa. Aqui no município de Casimiro de Abreu, estado do Rio de Janeiro. Com o pôr do sol, que não tem outro em lugar nenhum como esse aqui não, hein? É muito lindo, de fato. Paraíso de São João. Praça de São João. São João aqui, tá? São João tá com tudo. E a capela, né? De São João. Quando tiver pronta, hein? Quando tiver pronta, vamos pesquisar pra vir mostrar. Certinho. Que a gente vai poder ir ali no alto e mostrar no alto. Sim, sim. Mais à frente. Vamos passar ali pra você ver as casas. Vamos sim.